Olá meninas, tudo bem? Hoje eu trouxe vídeo de favoritos do mês de outubro, um pouquinho adiantada, né? Mas eu sei que vocês gostam, eu adoro vídeo de favoritos. Então eu vou separar bastante coisa pra vocês. Tem cosméticos, tem produtos pro cabelo, tem acessórios, roupa, calçada, tem várias coisas. Então vamos logo começar. O primeiro item que eu tinha que mostrar aqui nesse vídeo de favoritos do mês, assim, que não poderia faltar, é essa máscara de cílios da Eudora, gente, a Turbo 5.0. Eu já tinha ouvido falar muito nessa máscara, mas eu ainda não conhecia. Primeira vez que eu usei eu fiquei apaixonada, pensando como é que eu vivia sem essa máscara antes. E o legal é que ela tem um preço muito bacana, então você pode fazer stocks dessa máscara. Com certeza eu vou fazer, porque ela é sensacional, eu amo demais. O segundo produtinho de maquiagem e também é da Eudora é esse pó compacto. Ó, ele é assim, e a minha cor que eu tô usando é a Beige 01. Tá dando super certinho pra minha pele. É complicado achar base, pó pra minha pele, porque eu sou muito branca, mas esse daqui tá dando certinho. E eu queria mandar um beijo especial pra leitora Thalita, que foi quem me enviou os produtos da Eudora. Um beijo, Thalita, muito obrigada. Eu tô amando conhecer e testar mais produtos da Eudora, tô achando fantástico, assim, uma marca sensacional. Outro item que eu não poderia deixar de trazer pra vocês é esse Duo da Marchette. Eu já tenho ele faz um tempinho, mas eu voltei a usar com muita frequência agora. Ele é um Duo, então de um lado ele é um pó bronzeador e do outro é um iluminador. Mas o iluminador eu quase não uso, eu tô usando muito o pó bronzeador, mais como blush, porque ele tem um pouquinho de brilho. Mas eu tô achando a cor muito bonita, assim, fica um bronze bem natural na pele, então eu tô gostando bastante. Por isso que eu tô usando muito e trouxe aqui no vídeo de favoritos pra vocês. Eu separei um batom, gente, que ele é bem diferente. Eu esperava que eu não possa usar tanto ele, mas esse mês eu usei no mínimo umas três vezes. É esse daqui, é o Dark da Anaconda Cosmetics. Ele não é bem preto, mas ele fica bem escuro nos lábios. E eu gosto muito de batom escuro porque eu sou muito branquinha, então eu acho que destaca bastante. Eu postei uma foto no meu Instagram esses dias usando batom. Eu também usei esse batom na maquiagem para o Halloween, então eu tô usando bastante. Ele fica lindo, não fica assim bem preto nos lábios, ele fica como se fosse um vinho bem escuro, sabe? Então eu tô gostando muito, eu resolvi indicar ele porque ele é bem diferente e eu pensei que eu não posso usar esse batom e tô usando. No mês de outubro eu também testei várias marcas de shampoo e condicionador. E o que eu mais gostei foi esse daqui da Avon, gente, eu fiquei apaixonada. Ela se chama Advanced Techniques, então é essa embalagem preta. Eu achei maravilhosa, achei que limpa bem, deixa o cabelo bem macio e bem hidratado. Então eu fiquei apaixonada por ela. Outro produto pro cabelo que eu usei esses dias e eu fiquei muito apaixonada é essa máscara para o cabelo, né? Um creme de tratamento da Dolby. É pra cabelos secos e sem brilhos. E no dia que eu usei essa máscara, eu, sim, só sequei bem rapidinho, assim, por cima com secador. Não fiz escova nem nada. E no outro dia, gente, meu cabelo acordou muito liso. Eu até comentei no Snapchat dizendo que eu tava super feliz porque meu cabelo ficou muito liso. E eu não fiz nada, não finalizei com nenhum produto especial, não fiz escova, não fiz chapinha, nada. Então eu fiquei de cara. E eu até tirei uma fotinho desse produto aqui, sei lá, no meu Snapchat. Porque eu fiquei apaixonada. Agora no mês de outubro, eu fui pra Porto Alegre e conheci alguns lançamentos da linha L'Oreal Professionals. E dentro da L'Oreal Professionals tem a Vichy, a La Roche, Kerastase, Matrix, entre outras marcas super bacanas. E entre todos os lançamentos que eles mostraram pra gente, o que eu mais gostei foi esse creme da Vichy para celulite que age enquanto você dorme, gente. Pensa que maravilha. Eu adoro, assim, produtos pro corpo, produtos pra celulite, tudo isso me chama muita atenção. Eu sou bem curiosa pra testar produtos assim. Eu acho que eles não funcionam 100%. Mas se você tem uma boa atividade física, né, você, sei lá, vai pra academia três vezes por semana, cuida da alimentação, toma bastante água, esses creminhos só vão ajudar. Então depois do banho você pode passar e fazer uma massagem e o ruim não vai ser. Eu acho que só vai ajudar, então por isso que eu gosto bastante e sempre faço questão de usar. Confesso que às vezes bate aquela preguiça, às vezes a gente esquece, mas eu adoro. Então eu surpreendi com esse daqui pra vocês. Ele é bem refrescante, assim, ele não fica melequento e eu tô gostando muito de usar. Acessórios, gente! Eu tô muito apaixonada por essa gargantina que eu ganhei da tendência chique. Eu ganhei mais duas gargantilhas, mas essa daqui foi minha queridinha, sem dúvidas. Eu já usei várias vezes. Já tem várias fotos no meu Instagram usando ela, porque ela fica linda demais. Ela fica bem coladinha aqui no pescoço. Muita gente chama de coleira, mas eu acho que não é um nome muito bonito pra chamar, né? Então eu chamo de gargantilha, eu acho linda demais. E com certeza esse daqui foi o meu acessório favorito do mês, sem dúvidas. Mas eu ganhei mais um acessório que eu tinha que mostrar pra vocês, porque também é muito lindo. É diferente de tudo que eu tinha, mas eu amei. Que é esse óculos aqui da Nina Secrets Store, gente. Eu amei. Olha só que máximo, gente. Eu postei uma foto no meu Instagram esses dias e algumas meninas não gostaram, mas eu amei demais. Eu amo óculos, amo óculos diferentes. Então eu adorei, arrasou, Nina. E eu também gosto de falar sobre roupas e calçados. Então eu trouxe uma blusa que eu não parei de usar durante o mês de setembro. E um calçado também que eu usei demais. Vamos começar pela blusa. Essa daqui ó, ela é uma blusa azul bique, modelo Peplum da Coach. E ela veste muito bem. E eu não sei se é o modelo, a cor, mas tudo eu gosto nela. Eu já usei várias vezes, eu não canso de usar. Tá até com o meu perfume aqui. Ai, que delícia. Então essa daqui foi a minha escolha. Eu vou deixar aqui uma foto do look que eu postei esses dias lá no blog. E eu amei, tô apaixonada por essa blusa. Eu não quero mais tirar, quero uma de cada cor, Coach. E para finalizar o vídeo de favoritos do mês, eu trouxe um sapato que eu usei muito, assim, demais durante o mês de outubro. Parece mentira, porque geralmente o mês de outubro já tá quente. Mas aqui no sul tem feito bastante frio, então eu tô usando muito demais essa minha botinha da Petit Jolie. Eu acho que ela já apareceu com certeza em outro vídeo de favoritos do mês. Mas eu não poderia deixar de mostrar, porque foi com certeza o calçado que eu mais usei. Então se eu ia sair, não dava pra colocar sandália aberta, porque tava muito frio. Então a opção, a melhor opção, era sempre essa botinha preta que combinava com tudo. E eu amo demais a da Petit Jolie. E sério, com certeza foi um dos calçados que eu mais usei durante o ano. E é isso meninas, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Que vocês tenham gostado dos meus favoritos. Todos eles eu usei muito, sem sombra de dúvidas. Por isso que eles estão aqui, por isso que eu tô compartilhando com vocês. Porque realmente vale a pena, são produtos que eu usei e amei demais, demais. Se você gostou do vídeo, não esqueça de clicar no gostei. É só clicar naquela mãozinha que tá assim ó, aqui embaixo. Pra eu saber que vocês gostaram muito, pra eu gravar mais, sempre mais vídeos pra vocês. Não esqueça também de se inscrever no meu canal, pra sempre receber as novidades em primeira mão. Eu tô sempre atualizando tanto o blog, quanto o canal do YouTube. E também não esqueça de me seguir nas redes sociais, pra sempre saber o que eu tô fazendo. Pra ficar na minha cola 24 horas, né. E é isso meninas, espero que tenham gostado do vídeo. Um super beijo e até o próximo. Tchau!